Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para PTN e também para Coruja começando aí com esse canto bonito do Sabiá chamando chuva nessa época eles gostam de ficar chamando chuva é isso aí tomara que venha mesmo que tá brabo então vamos ver vamos ver o que aconteceu aí nas loterias de hoje né ó cantado bonito né e bom aqui na loteria local de fora de um gato aí com a 756 depois no segundo prima danadinha 759 Eita aí repara aqui no terceiro prêmio virou aí ó veio a 756 e veio a 576 não tá faltando agora 675 e a 657 e a minha de nuvem rapaz impressionante como é que essas 1960 tá vindo mais uma vez ela todinha invertida 0619 e no quinto prêmio a 768 que dá 867 do macaco boa aí de um peru aí com 478 e no último prêmio a 907 as 11 horas do rei veio aí ó a 525 e eu tô com um palpite no galo aí um dos palpite meu aí para as 18 horas o palpite forte aí no camelo no galo na borboleta e no viado tá ligado aí nessa inversão aí ó 221 que pode vir aí a 211 também do burro a 112 do burro o burro tá em festa né a ver essa 6410 de novo ela tem dois dias que ela veio depois veio a 9977 de repente a vaquinha aí com a 799 o cachorro com a 218 o macaco com a 565 a águia com a 506 e eu joguei 440 mas não inverti veio 404 aí com o palpite no galo também inclusive vou passar uma das milhares joguei 0852 deu 0842 então se alguém repetiu aí a 410 ganhou outro palpite meu é a borboleta aí deu 161 então a 116 uma ótima é o galo aí no quarto prêmio botei o galo também 4349 essa viradinha tem dois dias já que tá vindo direto outra águia e o 239 que dá a cabrinha que é bicho do dia 923 hoje já deu cavalo aí que é um dos bichos do dia aí justamente o passe burro e cavalo só vem no dia que não é dele impressionante tudo bem bom então vamos lá os meus palpites é o seguinte aí ó terno de dezena valendo duque de dezena 30 do camelo 52 do galo o 16 da borboleta e 93 do viado então tá aí ó camelo galo borboleta e viado alguns duques de dezena bons aí ó 5292 2552 6622 e algumas milhares que eu vou jogar agora 0852 0852 2093 0130 21 e 16 e tá aí as centenas que eu vou jogar naquele esquema 20 20 e 20 beleza a menina tá aqui tomando conta de mim brad e aí menina ó o sabiá ali bonito é um passo preto ali bonito também ó muito bom bom então tá aí os palpites pra vocês aí do dia 24 de agosto de 2017 hoje que é dia do viado também o dia do cavalo e o dia da cara forte abraço aí a todos aí pela interação no canal é responsável e boa sorte a todos aí opa e aí e aí e aí e aí